Você já ouviu falar na padaria Paraíso, né? É um sucesso na cidade de Votorantim, aqui com o programa Te Vejo na TV. Agora chegou em Votorantim o supermercado Paraíso, é isso mesmo, fazendo um sucesso aqui no São Lucas. O Hot Fruit aqui do supermercado Paraíso é completo para você, dona de casa, fazer aquele almoço, aquele jantar, aquela salada muito bacana na sua casa. O Açougue aqui completo, toda semana, novidades no Açougue para você, aquela promoção de primeira, carnes de primeira, você vai encontrar aqui no supermercado Paraíso. Açougue aqui é top, venha conferir! Açougue aqui é top, venha conferir! E muito mais, utilidades Frios Tudo que o mercado completo oferece para você é aqui no supermercado Paraíso. E venha conferir as delícias da padaria aqui do supermercado Paraíso, é isso mesmo, completa para você, aqueles pães quentinhos, aqueles doces maravilhosos que a padaria Paraíso sempre ofereceu, o supermercado Paraíso tem aqui para você também. Tudo fabricação própria, qualidade e higiene para você, produto de melhor qualidade na padaria, você vai encontrar aqui no supermercado Paraíso. E é claro, aquele frango assado no domingo que fez um grande sucesso na padaria Paraíso. Aqui no supermercado Paraíso, todos os domingos, a partir das 11 horas, você encontra o melhor frango assado da cidade de Votorantim. É isso mesmo, feito com muito amor e carinho por toda a equipe e família Paraíso. É isso mesmo, frango assado, se delicie nessas imagens aí. É isso mesmo, frango assado. É isso mesmo, frango assado. O supermercado Paraíso de segunda a sábado das 7 às 9 da noite. É isso mesmo, domingo e feriados você encontra o supermercado Paraíso das 7 da manhã às 6 da tarde. É isso mesmo, sucesso aqui no bairro São Lucas. Venha conferir você de toda Votorantim e Sorocaba as ofertas e as promoções do supermercado Paraíso. O telefone e o WhatsApp está na sua tela. Lembrando que o WhatsApp, você cadastra aí o WhatsApp no seu telefone e receba as ofertas e as promoções aqui do supermercado Paraíso. Pelo WhatsApp, você pode fazer a encomenda antes do frango assado. Isso mesmo, faça sua encomenda e venha retirar o melhor frango assado da cidade de Votorantim. É isso mesmo, você conheceu o supermercado Paraíso. Tudo que você conhecia na padaria Paraíso, você vai encontrar aqui no supermercado Paraíso no bairro São Lucas. Telefone, endereço, WhatsApp na sua tela. Não perca tempo, venha conferir as ofertas da semana aqui no supermercado Paraíso. Eu vou conferir, eu vou levar meu frango assado que está esperando ali, hein. Você venha buscar o seu também, vamos lá. Vem para o supermercado Paraíso. Vem para o supermercado para o supermercado para o supermercado Paraíso.